A Maratona de Curitiba foi marcada por vitórias brasileiras neste domingo. Mais de 13 mil corredores participaram da maior edição já realizada do evento, com provas de 42 quilômetros, 21, 10 e também 5 quilômetros, que percorreram 22 bairros aqui da capital paranaense. A corrida atraiu um público estimado de 35 mil pessoas ao longo do evento. Mais da metade dos participantes vieram de fora da capital, com impacto significativo no turismo e também na economia. Os destaques ficaram por conta de Ederson Pereira, campeão da Maratona Masculina, e Valdilene Silva, vencedora feminina. Ederson cruzou a linha de chegada em duas horas de 18 minutos e 2 segundos, conquistando o bicampeonato na prova. Ele já havia vencido a corrida no ano passado e ficou apenas 10 segundos do recorde da Maratona, que é mantido há mais de 20 anos. Já Valdilene venceu a prova feminina com um tempo de 2 horas, 42 minutos e 26 segundos. A próxima edição da Maratona de Curitiba já está confirmada para novembro de 2025 e as inscrições vão ser abertas no início do ano que vem.